Oi, eu sou o Johnny Breck, sou o ajudante do NP-PIPA 7. Tudo bem com vocês? Sou o Johnny Breck, eu ajudo o NP-PIPA 7 a fazer rabiola, a fazer pipa. Oi, eu sou o Johnny Breck, eu ajudo o NP-PIPA 7. Ah, meu Deus, está vindo o Michael, o Michael bravo, eu tenho que me esconder. Ah! Cadê esse Johnny Breck? Eu vou pegar ele, eu sou o Michael bravo. Onde está esse Johnny Breck? Ele fugiu, está com medo de mim, né? Eu vou procurar ele, ele deve estar em algum lugar aqui. Eu vou achar ele, ele me pede por esperar. Ai, meu Deus, eu acho que ele foi embora. Ai, ainda bem. Graças a Deus, ele foi embora. Ah, tenho o maior medo do Michael bravo. Dizem que ele mata só no cuspe. Entendeu? Não? Então, eu sou o Johnny Breck, o ajudante do NP-PIPA 7. Ah, socorro! Ele está vindo de novo o Michael bravo, socorro! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!